Nem tudo lhe cai bem Nem tudo lhe cai bem Eu fiquei sempre calmo, mas nunca preocupado Nem tudo lhe cai bem É o risco que se assumiu correndo de ninguém Nem tudo lhe cai bem É o risco que se assumiu correndo de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Gente, eu volto pra...